A quantidade deles nunca cai. Onde você quer chegar? Toda noite tem um fluxo constante dela, subindo e descendo a rodovia de Santiano. Milhares de frenéticos entrando no vale do Lago Norte, pelo norte, nas casqueiras. E acha que eles vêm da Califórnia? A rodovia tá fechada. Ninguém foi ao sul do desfiladeiro de Santiano em ambos. Não tá fechada pras hordas. Os frenéticos são o motivo dela estar fechada. Enfim, o que eu quero dizer é que as hordas entram toda noite. Não tem nada que a gente possa fazer pra impedir. Nisso você tem razão. Perdi muitos homens tentando na época. É, eu sei. Eu tava lá. E toda a horda que passa deixa uns perdidos. Ou acontece alguma coisa e ela se desmancha. E aí é frenético por toda parte, até o horizonte. Você não precisava ver pra saber que eles estão por aí. Se a gente descobrir um jeito de impedir as hordas de passarem, talvez a gente consiga um avanço, reduzir os números deles. Aumentar a segurança, liberar mais áreas pra plantio e irrigação. Isso. Então, como a gente faz isso? Você sabe muito bem que não dá pra encarar uma... Como é que foi que você chamou isso? Uma horda? É assim. Puta que pariu. É. Eles ficam lá dentro o dia inteiro hibernando, sei lá o que os frenéticos fazem. Quer dizer que você tá pensando em... É. Explodir a porra toda. Coloca dinamite ali, ali e ali. Derrubamos uma montanha de rochas e lacramos essa merda. Beleza. Vamos prender umas centenas lá dentro. O que diferença faz? Você não entendeu. Se fecharmos a caverna, talvez eles não tenham onde dormir. Ou talvez a trilha de mijo e merda seque, envelheça e os outros parem de vir. Beleza. Beleza. Você conseguiu minha atenção. Ok. Vamos... Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos lá. Vamos, vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau.